O Conselho Nacional de Justiça afastou por dois anos a juíza Clarice de Andrade do Pará. Em 2007, ela deixou uma menor numa cela com 30 homens na cidade de Abaitetuba. Durante 26 dias, a menina de 15 anos foi estuprada e agredida pelos presos. Apesar da decisão, a juíza vai continuar recebendo o salário. A polícia de Santa Catarina fez a maior apreensão de maconha no estado. Quase cinco toneladas da droga estavam escondidas numa carga de lã. A maconha vinha do Mato Grosso do Sul. O motorista do caminhão e outros dois homens que faziam escolta foram presos. Em Belo Horizonte, uma advogada foi presa em flagrante depois de provocar um acidente e tentar fugir. O teste do bafômetro confirmou que a motorista estava embriagada. A partir de 1º de novembro, quem for flagrado dirigindo o alcoolizado vai pagar multa de R$ 2.900 e ter a carteira de habilitação suspensa por um ano.